E aí Helper, beleza? Professor Denis da Helper Engenharia na área e eu vim trazer mais um exercício aqui para o pessoal do grupo π raiz de delta que eu participo aí, o pessoal mandou um exercício de limites resolveu esse limite, mas resolveu daquele jeitinho, por um hôpital, e aí falaram vamos resolver isso na raça, como que eu resolveria esse limite na raça? Então eu vou resolver esse limite aqui passo a passo, e se vocês aí se tiverem qualquer dúvida pode colocar aí nos comentários que eu esclareço para vocês. Eu tenho esse maravilhoso limite aqui, limite de x tendendo a 1 de raiz quadrada de 1 mais 2x menos raiz de 3 sobre raiz de x menos 1. Então para começar o limite, o que eu tenho que fazer? Substituir isso aqui em todo lugar que tem x, certo? Então vai ficar raiz de 1 mais 2x1 menos raiz de 3 sobre raiz de 1 menos 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3, raiz de 3 menos raiz de 3, raiz de 1 é 1, 1 menos 1, ficou 0 sobre 0. Indeterminado, beleza? Lindo, maravilhoso. Bom professor, como que eu resolvo essa parada? Ah, essa parada é fácil você resolver, é só você fazer o seguinte, você pede esse camarada e multiplica pelo conjugado dele. O que é o conjugado? É a raiz, é o mesmo número e eu só troco o sinal de quem está fora da raiz. Peguei o conjugado do camarada aqui de baixo, certo? Do denominador. Mesma raiz, mesmo número, só não dei o sinal de quem está fora da raiz. Bacana! Quando eu aplicar esse conjugado vai acontecer o seguinte, vai ficar assim, ó, limite de x tendendo a 1 de raiz de 1 mais 2x menos raiz de 3, vezes raiz de x mais 1, sobre... Quando eu multiplico isso por isso, eu estou aplicando um produto notável, aquele produto notável assim, ó, a² menos b² é igual a a mais b vezes a menos b. Só que eu estou aplicando, ó, de lá pra cá, certo? Daqui pra cá, o que que acontece, ó, eu tenho dois números, dois valores, certo? Aqui os dois estão positivos e aqui um deles está negativo, certo? A e b é positivo e aqui a é positivo e b é negativo. Daqui pra cá, o que aconteceu? O a elevou ao quadrado, o b elevou ao quadrado, só que ficou um sinal negativo aqui, o sinal do número que estava negativo. Então é isso que eu vou fazer aqui, ó, eu tenho dois valores, um positivo e negativo, que é esse cara, e o outro, que é os dois positivos. O que que eu vou fazer? Elevar esse aqui ao quadrado, certo? Ó, raiz de x ao quadrado vai virar x. Elevo o outro ao quadrado, quem é o outro? 1, 1 ao quadrado, 1. Só que eu vou deixar o sinal negativo, porque tinha menos ali. x menos 1, bacana. Ok, o que que vai acontecer agora? Agora o certo é eu pegar e substituir o x aqui e ver o que que vai dar, né? Só que eu ainda sei que vai dar ruim, vai dar 0 sobre 0. Quando eu substituir 1 aqui, ó, 1 menos 1, 0, certo? Aqui 1 mais 1, 2, mas quando eu substituir aqui, ó, vai continuar tendo 0. Enfim, vai dar 0 sobre 0 de novo, pode ter certeza, não tem dúvida nenhuma, vai dar 0 sobre 0. Pô, professor, então você fez errado? Não, eu não fiz errado. O que eu fiz foi o seguinte, eu fiz o conjugado dessa raiz, agora eu vou fazer o conjugado dessa de cima. O que tem a raiz em cima e de baixo, sacou? Só você fazer o de baixo e depois o de cima, ou de cima e depois o de baixo, não importa a ordem que você faz. Então eu vou fazer o conjugado da de cima agora, certo? Então tá lá, ó, limite de x tendendo a 1, não tá assim, ó? Raiz de 1 mais 2x menos raiz de 3 vezes raiz de x mais 1 sobre x menos 1. Eu vou multiplicar com o conjugado desse cara, ó. Raiz de 1 mais 2x, raiz de 3. Embaixo é a mesma coisa, 1 mais 2x, raiz de 3. Tá negativo? O conjugado vai ser positivo. Beleza? Vamos continuar então. Então o que vai acontecer, ó? Usando o mesmo produto notável, a mesma ideia, ó, eu vou multiplicar esse carinha por esse carinha. Você se lembra que na multiplicação a ordem dos fatores não altera o produto, certo? Eu vou multiplicar esse por esse por esse, que é a mesma coisa que eu vou multiplicar esse por esse e depois por esse. Então eu vou multiplicar esses dois, que é o conjugado, que é o que me interessa. Vai ficar como? Limite de x tendendo a 1. Quando eu elevo esse cara ao quadrado, soma a raiz. 1 mais 2x. Quando eu elevo esse cara ao quadrado, também soma a raiz. Só que vai ficar um sinal negativo. Onde tinha o negativo aqui. Ok? Beleza! Vezes esse outro cara que tá sobrando, raiz de x mais 1, sobre x menos 1, vezes raiz de 1 mais 2x, mais raiz de 2. Limbem e arrepiar, né? Esse aqui tá bacana, hein? Esse tá da hora. Então vai ficar, ó, limite de x tendendo a 1. 1 menos 3 vai dar quanto? 2x, 1 menos 3, menos 2. Vezes raiz de x mais 1, sobre x menos 1, vezes 1 mais raiz, opa, vai dentro da raiz. 1 mais 2x dentro da raiz, mais raiz de 3. Tá tudo resolvido? Não tá ainda. Ainda tá faltando coisa. Ainda tem dor de cabeça pra gente resolver. Que dor de cabeça é essa? Quando eu tenho um limite tendendo a um número, tá? E esse limite da 0 sobre 0, eu vou dar dica de ouro, hein? Essa dica de ouro. Quem causa essa indeterminação pra mim? Quem causa o problema pra mim? É sempre x e o oposto desse número. Então, ó, qual o oposto de 1? Menos 1, certo? Então, x menos 1 é quem causa o problema pra mim. x e o oposto do número. Então, é x menos 1. Aqui eu tenho x menos 1? Tenho. Quem tá causando o problema pra mim é x menos 1. Eu preciso fazer aparecer x menos 1 em cima agora, pra poder cortar com isso de baixo. E eu vou fazer aparecer, ó. Vou fazer como? Vai ficar assim, ó. Eu posso pôr 2 em evidência aqui? Posso. 2x dividido por 2? x. Menos 2 dividido por 2? Menos 1. Puso x menos 1 aí. Eu fiz aparecer o x menos 1. vezes raiz de x mais 1, sobre x menos 1, vezes 1 mais 2x, mais raiz de 3. Então, ó, quem causava o problema pra mim? x e o oposto desse número. Qual o oposto de 1? Menos 1. Olha ele aqui, ó. x menos 1. Olha ele aqui, x menos 1. Eu só resolvo o meu limite quando eu acabo com esse problema. Só quando eu acabo com esse problema. Enquanto eu não fizesse aparecer x menos 1, eu não conseguiria resolver. Agora, eu consegui desaparecer. Cortei em cima, cortei embaixo. Agora tá resolvido. Vai ficar como isso aqui, então? Agora, pra encurtar, eu vou fazer direto, senão não vai caber aqui na lousa, ó. Eu vou substituir 1 em todo lugar que tem x. Então, eu substituo 1 aqui. Substituo 1 aqui, certo? Vai ficar 2 vezes. Raiz de 1, 1. Mais 1, 2. Sobre raiz de 1, mais. Aqui eu vou substituir 1, certo? 2 vezes 1, 2. Mais raiz de 3. 2 vezes 2, 4. Raiz de 1 mais 2 dá 3, certo? Então, isso aqui vai dar quanto? Raiz de 3 mais raiz de 3. 3, concorda? 1 mais 2, 3. Então, aqui vai dar raiz de 3. Mais raiz de 3. Se eu tenho raiz de 3 mais raiz de 3, eu tenho 2 vezes a raiz de 3. Beleza? Então, esse é o resultado. Como chegou aqui a lousa aqui, ó. Vou pôr aqui do lado. Poderia simplificar? Poderia. Ficaria 2 sobre raiz de 3. Se você racionalizar, vai chegar no outro valor. Tá? Mas essa é a resposta. 2 sobre raiz de 3. Belezinha? Tá resolvido aí esse limite. Qualquer dúvida pode colocar aqui no comentário que eu faço, eu tiro a dúvida de vocês. Não esqueçam de curtir esse vídeo, compartilhar com os colegas e visitar o nosso site lá, realpengenharia.com. Lá tem muita coisa bacana, tá bom? Um grande abraço e até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri